Olá, o meu nome é Francisco Simões de Almeida, sou sócio-gerente do Podocasafari Parque e vizinho da Reserva Alcrim. Olha, começou através de uma notícia que sai no jornal, de uma ideia que havia de fazer um parque ligado à África e aqui na zona de Santiago de Casseio. Eu sou de Lisboa, trabalhava em Lisboa e realmente fiquei apaixonado pelo sítio, porque era este aqui, um sítio maravilhoso, com muita vegetação, com muitas árvores. Tem sido uma aventura com algumas dificuldades, com algumas incertezas, com anos melhores e anos piores, mas altamente é muito gratificante, porque para todos os efeitos lidamos com animais, com vidas, com espécies. É bastante gratificante este trabalho que desenvolvemos aqui no Podocasafari Parque.